Oiê! Hello, people! Hoje tem Jimmy Responde. Começando aqui, lembrando aquela coisa que estamos há anos... Você ia falar isso? Não, não, não é que eu fiz... Ah, a gente rolou juntos. Para você se inscrever no canal, boa parte da nossa audiência, que boa parte não é inscrito no canal. Adoro a audiência da nossa TV. Não, mas por que não? É maravilhoso. Nossa TV, sim. Então se inscreva no canal e aperte lá no sininho para ativar todas as notificações e não ficar por fora de nada. Ah, e compartilha, manda para os seus amigos, né? Vamos fazer esse canal crescer mais rápido. Agora então, hoje a gente vai fazer um Jimmy Responde, que vocês sempre amam, mandam um zilhão de perguntas. Porém, como vocês sabem, não dá para responder a pergunta de todo mundo. Então eu anotei aqui as principais perguntas ou as perguntas mais diferentes ou coisas que eu acho que a gente não tenha respondido, talvez. Tinha muita pergunta da novela e de personagens. E como a gente já fez alguns vídeos sobre isso, eu deixei mais as perguntas sobre a gente mesmo. Então bora lá na velocidade 5 do Creu, Gisele, para dar para responder muita gente. Começando. O Alexandre Elion perguntou, você ficaria ou namoraria uma mulher? Sim. Para mim isso não faz a menor diferença. Eu acho que a gente tem que ficar com quem a gente gosta. Começou ela com polêmica. Começou com polêmica. Claro, acho que a gente ama quem... Se eu me apaixonasse... Amor é amor, vale tudo. Se eu me apaixonasse, não teria problemas. O arroba reifram perguntou, futuro, ver o futuro ou voltar ao passado? E eu sei a resposta porque eu e a Misha, acho que teremos uma resposta muito parecida em relação a isso. Cara, nenhum, nenhum outro. É, eu ia dizer isso, nenhum, nenhum outro. Mas se eu tivesse que escolher mesmo, eu acho que eu prefiro voltar ao passado do que ver o futuro. Eu não quero saber o que vai acontecer, não. E na verdade, se você fica preso no passado, você fica angustiado, você fica deprimido. Se você fica com a cabeça no futuro, você fica ansioso. E a ansiedade é o ó. O melhor é estar no presente mesmo. O melhor é estar na vida presente. Vou dizer que eu não quero saber do futuro, não quero ficar remoendo o passado. Aqui é uma página nova pra gente escrever coisas bacanas e maravilhosas. E isso? Muito bom, porque eu não entendo a minha própria letra aqui. Mas acho que é Nico Ligbe. Se a gente já trocou de lugar. Gisele, a gente já trocou de lugar? Ah, mas trocou de lugar como assim? Mas Gisele, vale qualquer coisa. Trocou de lugar uma pela outra, uma fazia... Ah, já? De leve. Então, de leve. A gente já trocou de lugar uma vez, ficando com uma pessoa. Mas foi uma única vez e a gente... Uma abelha não... Uma mocha. É um drone. Mas a gente era muito nova, né? E foi uma vez só, só pra ver se colava, colou. E a gente não brinca disso, não. A loja Duda, variedade, que sempre manda perguntas pra gente, é verdade. Perguntando quantas vezes eu viajei esse ano. Cara, eu não sei dizer quantas vezes, mas eu realmente me desloquei em Rio-São Paulo. Mas não, só Rio-São Paulo. Não fui pra nenhum outro estado. Só Rio-São Paulo. Mas a minha família é daqui do Rio. Eu sou daqui do Rio, né? E eu tô morando em São Paulo com o Otávio. Então eu fiquei fazendo Rio-São Paulo no início da pandemia. Eu fiz algumas vezes de carro. De carro, inclusive, foi bem tranquilo e tal. De carro. E depois que tinha mais condições e a malha aérea tava mais aberta, tinha mais opções, eu viajei de avião também, com todos os cuidados. Mas o meu único deslocamento foi Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Porque a minha família realmente não tem como. Arroba, a Ilana Farias perguntou. Como eram as rotinas de gravação no período do lockdown? Da novela e do canal. As gravações, que ela quis dizer, né? Então, da novela, a gente ficou muitos meses parado, sem gravar nada. E quando as coisas começaram a reabrir, a gente voltou a gravar com um zilhão de protocolos. Testagem toda semana. Não podia encostar nos outros atores. A gente ensaiava de máscara. Só tirava a máscara pra gravar mesmo. E do canal, na verdade, desde que começou a pandemia, a gente passou a gravar nós mesmos. Como vocês podem ver, com essa luz que Deus deu. Porque a gente não ilumina porcaria nenhuma. Então, assim, é choque de realidade. Porque a gente começou a gravar sozinha. Até pro Bruno não ter nenhum problema também. O Bruno é nosso amigo que grava com a gente. Gravava com a gente, mas nunca mais gravamos com o Rui. Agora ele tá só editando, porque a gente tá só gravando. A gente tá só gravando. A gente tá gravando sozinha. Desde o começo do ano, desde o começo da pandemia. E a gente tem achado bom também, assim, improvisado, do jeito que é. E eu espero que vocês gostem do resultado. Porque como câmera, eu sou o zero à esquerda. É uma ótima atriz como câmera. Eu sou uma ótima atriz como câmera. Eu, Karina Alves. E o Renan Oliveira, perguntando quais são os filmes favoritos, séries favoritas. Ah, eu tenho um monte. Mas tem um filme que eu sempre falo que tá na lista dos favoritos. Paris, Texas. Ah, porque ele é bonito, ele é poético. Paris, Texas, Central do Brasil. É poético, Central do Brasil, eu amo. Eu gosto dos filmes do David Lynch. Amo. Eu gosto. Eu gosto do filme que deixa umas coisas, assim, abertas. Que você fica pensando, devagando o que aconteceu, o que foi, o que é. Eu amo, eu amo. Talvez seja porque eu sou muito exata, eu não sou muito boa nisso. Então eu vejo as pessoas fazendo isso com maestria. Não, mas Paris, Texas, do Vinvendor, é um dos que a gente mais ama, realmente. É... Não é uma sua aí. Ah, dormiu no pontô. Não, porque eu acabei de fazer essa. Ah, tá. Andrew Barbeiro perguntou. Andrew Barbeiro? Barbeira. É coisa de internet, né? Então eu nunca sei se é sobrenome, se é apelido, o que é. Como um ator ganha? Pelo número de cenas, pelo tamanho do papel, eu achei essa pergunta a melhor pergunta que eu recebi nessa leva, porque realmente é muito curioso, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe. Mas o ator ganha, pode ser por diária, ou ele pode ser um contratado, sei lá, de uma emissora. Normalmente, de projeto, ele é contratado, não é diária, normalmente. É, normalmente, se for um personagem grande. Se for um personagem pequeno, muito provavelmente vai ser, sim, diária. Agora, dependendo do número de diárias que ele tiver que filmar, sai até mais barato você contratar o cara o mês inteiro do que ficar pagando por diária. Mas o valor do trabalho do ator tem um zilhão de variantes, porque às vezes pode muito acontecer de uma pessoa ir fazer uma participação especial numa série, num filme, no que for e ganhar muito mais do que gente que trabalhou o mês inteiro naquilo. Sim, porque às vezes é uma coisa específica, uma habilidade que só ele tem, só ele oferecer. Não, e tudo depende, assim, do nome do ator, de quem é o ator, da carreira que ele tem, do currículo que ele tem, dos prêmios que ele ganhou, da popularidade que ele tem, do tipo de público que ele agrega. Então, assim, são muitas variáveis. Por exemplo, um exemplo claro, assim, eu quando fiz o Apocalipse, eu fiz duas personagens. Duas. Fiz duas personagens diferentes. Eu não ganhei por duas personagens. Eu ganhei o valor do meu trabalho, tá, tá, tá. Mas, assim, não me contratam pra fazer a Lia e me contratam pra fazer a Melina e eu dobro o meu salário. Como todas as pessoas que fazem gêmeos em novela, porque era um cinto parecido que eu fiz, que tinha que gravar os dois lados, você trabalha em dobro. Mas você não ganha em dobro, não. As tu. As tu, pra nela de tatu. Não, era de rubu, né? Tatu tem... É nela. Ah, não, só que eu notei que eu achei tão fofo. A Nayane Gistino falando que ela também é gêmea e fica admirada com a nossa semelhança, que ela virou fã. Eu adoro quando as pessoas que são gêmeas também escrevem pra gente, se identificando. E muito engraçado, porque ela acha a gente muito parecida. A gente não acha. Eu olho e não acho nada. Também não acho. Mas... Mas ela acha. Gente, eu não entendo nada do que a Gisele escreve. Alguém consegue entender o que tá escrito aqui? Essa letra dela, realmente, realmente... E o Osmar, Ayla, também me escreveu que tem um irmão gêmeo e, aparentemente, são exatamente assim, que nem nós duas, que amam a gente. Muito obrigada pelo carinho, Osmar. Muito obrigada, Nayane, seus respectivos irmãos. Eu adoro receber o carinho de vocês. A Railane Silva perguntou, de quem foi a ideia de fazer o canal Gime? Olha, eu tenho que dizer que sobre o canal Gime, a pessoa mais incentivadora de todas foi a Patrícia Vasquez, nossa amiga. Ela há muitos anos fala pra gente que a gente gosta de falar, gosta de contar. Fogos, que a gente gosta de ter essa relação direto com o nosso público e que era muito legal a gente ter um canal. E durante muitos anos a gente ficou assim, remoendo aquilo com uma vontade, mas ao mesmo tempo na dúvida se seria bom ou ruim pras nossas carreiras, né? E sem o conhecimento mesmo do que era o universo do YouTube. Então, o mérito não é meu nem a dela. É de Pathy Vasquez, que foi a maior incentivadora disso. Pathy, a gente se ama mais que frango crocante. Hum, aí ficou difícil. Ah, tá. Outra pergunta. Ah, e o blog da Duda perguntou se... Falou, Misha, deve a você? Vou contar que a Michelle e nós temos uma dívida eterna. Existe um aplicativo de celular? Não, mas até pouquíssimo tempo atrás, a nossa dívida eterna era de duas vés. Porque a gente usava um papelzinho colado na geladeira e que uma escrevia o que comprou, assim, pras duas e a gente ia juntando ali. Sabe aquele papel que você vai juntando, assim, as dívidas? Tudo. E que nunca, e que nunca a gente senta pra terminar aquilo. E no final, quando eventualmente a gente juntava, a gente somava e dava muito, muito a mesma coisa. Era quase sempre a mesma coisa que a gente comprava e gastava. Então a gente sempre... Aí agora a gente evoluiu, 2020, a gente baixou um aplicativo. Não, mas sabe o que foi? Não foi 2020, a evolução. Foi porque eu fui pra São Paulo. Foi porque eu fui pra São Paulo e eu ficava ligando e falava assim, ô Michelle, vê aí o papel da geladeira. Aqui, bota aí, anota isso. Bota aí, não sei o quê. Não sei o quê. Nossa. Gisele tá com comichão. Minha cara, tem alguma coisa aqui hoje. O sol abriu, os bichos desapareceram. Caramba. Mas aí quando eu fui pra São Paulo e eu queria ver o papel da geladeira, não tinha. Aí eu falei, Michelle, vamos fazer um Splitwise. É o nome do aplicativo pra celular. Maravilhoso. Maravilhoso. Nele, nós temos uma dívida eterna. Desde que a gente baixou o aplicativo, a gente nunca botou em quitar dívidas e uma pagar o que deve pra outra, porque a gente tá sempre ali só fingindo que a gente se paga. Mas neste momento, devo e não nego. Deve sim. Está tudo bem. Eu que estou no negativo, no Splitwise. Agora, a Lubrito perguntou, polêmica, característica que mais irrita uma na outra. A Lu, só a Lu mesmo pra perguntar isso. Pra fazer a gente brigar, Luciana, vou dar na tua cara. Muito bom, figuração da mamãe passando no fundo. Eu diria Pro bem e pro mal é o exagero. A Gisele é muito exagerada pra tudo. Tudo bem que quando é pra ser carinhosa, ela é exageradamente carinhosa. Mas quando é pra ficar irritada, meu amor, ela vai do 8 a 85 segundos. Isso me irrita no grau. Porque ela vai aqui, ó. Não tem meio termo. Não tem assim, ó. Não, peraí. Vamos com calma. É pé na porta. Eu diria Agora eu vou dizer Eu diria Luciana, eu vou brigar com a sua cara. Eu diria que é o fato dela ser extremamente metódica. Gente, nem sou assim. Posso falar? Aqui. Não pode entrar no quarto dela de chinelo. Não pode abaixar o tapetinho. Não, não é. Não pode pisar de sapato no tapete do meu quarto. Tá vendo, Luciana? Eu não posso ela não precisa nem terminar de me expressar. Eu tô explicando. Durante anos. Durante anos. Anos. Ela brigava comigo porque eu transportava um banquinho da cozinha que é da sala, desculpa. Da sala pro meu quarto pra usar no meu quarto. Sendo que a gente tem quatro bancos. Eu usava um. E ela brigava comigo porque o lugar do banco... Ela tem uma coisa com a organização que tem que ser perfeita. Tem que ser pinta. Não é perfeito. Eu não sou desorganizada. Só isso. Eu também não sou. É que ela... O exagero dela é até nisso. Olha aí, ó. Eu sou desorganizada mesmo. Luciana, dê o seu voto no fim das contas. ArrobaFetoMiria deixa a pergunta. Vocês têm algum talento secreto? Ah, tenho. Mas não posso contar. Não posso contar. Eu ia dizer a mesma coisa. Não, mentira. Eu tenho alguns talentos. Eu tenho a carta da Marcela. Ai, caraca. O que foi? O quê? Um negócio no meu pé. Ah, eu tenho. Eu tenho. Eu toco flauta transversa. Não divinamente bem, mas ok. É um talento secreto que poucas pessoas sabem. Um talento secretíssimo que eu tenho maravilhoso que eu me orgulho muito é eu sou muito talentosa de exatas. Poucas pessoas vão ver uma atriz e vão achar que ela é muito boa de exatas. Por quê? Ah, porque é humanas, né? Porque eu escolhi trabalhar com humanas. Não porque atrizes são boas, pelo amor de Deus. Eu nunca quis dizer isso. Eu quis dizer porque quando você vê uma pessoa que trabalha com humanas, você acha que ela é boa em história, em geografia, que são as minhas piores matérias. Eu sou boa mesmo em exatas. eu parei em humanas por um acidente. E sobre meus outros talentos, pergunte a Kátia Damascena. Vai, faltam duas perguntas para mim. Não, vou finalizar. Duas perguntas para mim. Duas perguntas, eu não vou deixar as pessoas de fora. Vai, Gisele, corre. Que a Gisele é muito devagar. Vai. Metódica. Tem que ser do jeito dela. Não, eu quero fazer mais perguntas. O jeito dela dito mundo. Vai, faltam duas. Vamos. Tá vendo? Tá mostrando no vídeo a coisa que eu falei. Ó, a Fetomicha Batista perguntando como foi receber o primeiro não e como vocês lidaram e como lidaram. Olha, a gente recebe tanto não É mais não do que sim, né? Nessa carreira, é muito mais não do que sim. É não, 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 não. Sim. Não, 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 não. Sim, pra fazer um carinho. Não, não, sim. Não, sim. Não, sim. É um trelelê. Se você não tem uma inteligência emocional para lidar com isso, se você não tem noção do seu valor, porque de tanta gente te dizer não, você pode achar que você não tem valor porque o seu valor não é isso. Mas não é, às vezes, quando você não se encaixa naquele projeto ou por mil outras questões eles querem outra pessoa até por questões comerciais e tal. Acontece. Então, assim, eu sempre tive muito... A gente, né, no caso, a gente sempre teve muita consciência do nosso valor, sempre tive muita consciência do nosso trabalho, do quanto a gente se dedica, do quanto a gente é competente do que a gente tem para oferecer. Então... Então, assim, eu, quando eu escuto não, eu... Claro, eu fico triste várias vezes. Quantas vezes eu não fiz muito um trabalho em subir não, fiquei triste, dei uma choradinha. Mas eu levanto a cabeça e volta a trabalhar. E no dia seguinte faz outro e é assim que vai. É assim que é. Duas últimas perguntas. Ana Carolina pergunta, o que vocês mais gostam de fazer juntas? Comida é um... Eu ia dizer isso, comida. Comida. A gente gosta de viajar, vamos nos papiar, Ah, mas eu acho que o que a gente gosta, o que a gente faz muito é ficar cozinhando juntas para os amigos. Sim, sim. Agora, última pergunta do curioso, da curiosa, Evelyn, será que eu escrevi errado, gente? Evelyn e Camille. Não, com quantos anos você... Tá certo, você não viu o original? Não, é o nome. Existe esse nome? É Evelyn? Sim. É que eu pensei, será que era Evelyn e eu escrevi errado? Com quantos anos vocês perderam o BZ? Nossa. Acho que foi com 14, mas muito mais, porcamente, assim, sabia nem o que estava fazendo. de verdade e deve ter sido bem depois disso. Eu não lembro, não. Eu lembro disso, assim, me veio essa... este número na cabeça. Cara, deve ter sido por aí, 14, mas não muito antes disso, não, porque a gente era bem infantil, viu? Era mesmo, eu demorei. Fui bem criança, criança. Demorei, demorei. Quando a gente já estava começando a paqueral os gatinhos na rua, a gente ainda brincava de barba de vez em quando. Exatamente. Eu lembro que uma vez o gatinho chegou na casa da nossa amiga e a gente estava brincando de barba e eu queria morrer, assim, enfiar a minha cabeça num buraco, de toda vergonha. É verdade. Hoje eu fico pensando como é que brinca de barba, né? Então é engraçado. O que é brincar de barba? Trocar roupa? Ficar fazendo casinha. Reproduzindo a vida? É engraçado, mas eu brincava. Uma projeção do futuro, sei lá, do que a gente naquela época achava que era, né? Que bem diferente do que a gente achava. Mas tudo bem. Então é isso, gente. Olha a nossa iluminação mudando. Não tem problema. Esse foi mais um Jimmy Responde e a gente vai fazer outros para vocês. Então, se a sua pergunta não foi respondida nesse vídeo, é que eram muitas coisas e eu tive que pensar ali algumas. Então, calma, que depois, mais pra frente, a gente faz um outro e você vai ter oportunidade de perguntar de novo. Então tá, beijo. Tchau.